Salve, salve! Ser de Luz, Thiago e a gente vai fazer três ciclos da respiração de força, uma respiração profunda e intensa e ela consiste em três fases. A gente vai estar respirando fortemente, profundamente, primeiro pelo estômago, depois pelo peito, respirar pelo nariz, soltar pela boca, depois vamos fazer uma retenção vazia, só que vamos passar. Depois então a gente vai reter o ar com os pulmões vazios e depois nós vamos fazer uma inspiração profunda e vamos contrair o períneo, contrair o estômago, engolir, manter os ombros baixos e vamos mandar esse oxigênio todo, essa energia toda dentro da nossa cabeça. É uma respiração que vai ativar o seu sistema imunológico, vai fortalecer o seu sistema imunológico, além de te conferir um estado de calma e alerta ao mesmo tempo. Então quando você tá calmo, porém completamente alerta, você tá na melhor posição, você tá no centro. Você não tá ouvindo a mente, você tá simplesmente presente. Dessa forma você pode tomar as atitudes mais certeiras em relação a qualquer risco que esteja sendo propagado hoje na mídia. Ok? Então relaxa, a gente vai fazer três respirações lentas, profundas, só para estabilizar, encontrar o centro e depois nós vamos fazer 20 ou 30 respirações intensas, começando mais devagar e intensificando ao longo do tempo. Vou fazer junto, para que você possa me seguir. Respirar profundo, lento, mais uma vez, percebe que cada respiração está cada vez mais calma. 20 respirações profundas e intensas, expande a barriga primeiro, depois mando ar para o peito. Concentra na inspiração, deixa o ar sair. Encontra no seu profundo, depois aumenta o ritmo. Última cinco. Última. Enche tudo, enche tudo. Agora solta todo o ar, encolhe a barriga o máximo. Esvazia. Enche de novo. Enche de novo. Deixa o ar sair. Relaxa. Simplesmente observa. Observa o seu mundo interno. Observa a sua mente. Observa as suas emoções. Encontra o vazio dentro de você, que é pleno. Quando for o seu momento de respirar, você vai inspirar profundamente. Contrair o perigo, fecha o ânus. Contrair o estômago. Engole. Engole. Mantém os ombros baixos. Entraia um pouco os braços e manda toda essa energia para o centro da sua cabeça, oxigenando plenamente todas as suas células cerebrais. Células cerebrais. E mentalmente, você manda um comando, o meu sistema imunológico está fortalecido. Respirar. Meu sistema imunológico está completamente fortalecido. Segura por uns 10 segundos. Irriga todo o cérebro com sangue e solta. Quando solta, solta toda a tensão, toda a energia de medo, toda a energia de contração. Como o meu amigo Tim disse, tudo que é bom na vida a gente faz pelo menos duas vezes. Então, vamos fazer mais um round. Dessa vez um pouco mais intenso. Talvez você sinta um pouco de tontura, então talvez você queira apoiar suas costas. ou se você quiser, fica um pouquinho para frente para não ter esse perigo. Ou se você quiser fazer deitado também, ainda vai ser mais seguro e mais confortável. Vamos fazer 30 respirações profundas e intensas. Concentra na inspiração e deixa o ar sair normalmente. A cada cinco, a gente aumenta a profundidade e a velocidade. Repara que eu estou contando nas falanges do meu dedo. Sempre. Desce o ar, vamos começar em algum momento. Desce o ar e o Adriano. Desce zitten Com considerando você para o Sr. Agústica Estão 25 Última 5 Última Inspira tudo E solta esvaziando Inspira novamente Deixa o ar sair naturalmente Desfruta desse momento Encontra a sua paz A sua segurança A sua verdade Responde mentalmente Para você mesmo Eu estou seguro Neste universo Eu estou saudável Neste planeta Eu estou feliz Aqui e agora Eu sou grato por tudo E tudo Está no seu devido lugar Então por a hora de respirar novamente Nós vamos inspirar Profundamente Contraia o ânus Fecha o ânus Contraia o perímetro Fecha o estômago Contraia o estômago Engole E manda toda essa energia vital Plena de oxigênio Para o seu cérebro Para as suas células cerebrais Irrigando todo o seu cérebro Enchendo de energia e vitalidade Corrigindo toda a deficiência metabólica Segura quanto puder Quando for a sua hora de respirar Respira profundamente pelo nariz Expandindo o seu estômago E depois o peito Contraia 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 3, 2, 1 Deixa o ânus aí Solta toda a tensão Solta todo o receio Solta tudo aquilo que não te serve Mantenha apenas a sua presença Sua segurança E a sua calma Gratidão 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 Gratidão